Música Ó pessoal, aqui ó, foi instalado em escama de peixe, ó, escama de peixe, tá, formato E esse pedaço, ó, eu deixei sem, tá vendo aqui ó, sem, esse pedaço Porque é da entrada aqui ó, do lado de fora, tá, deixei sem porque a gente fez o banheiro Depois, então aqui fez o banheiro, ó, o banheiro com o chão e o box, ó, a área de banho Tudo de, olha lá, de piso vinílico, tá, mas o que eu quero mostrar aqui é isso aqui Ó, ela termina aqui, ela vem paralelo e depois aqui vem escama de peixe que eu montei aqui Formato escama de peixe, tá até um pouquinho sujo aqui agora Mas o que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui, ó Esse pedaço aqui, ó, daqui pra lá já está colado, né Essa entradinha, ó, eu recortei ele ali, ó, já fiz o recorte ali, ó Já está colado esse piso vinílico aqui, tá Agora eu quero mostrar pra vocês aqui, ó, esses recortes todos em 45 graus, tá E encostando na parede, na saída da casa e no banheiro Então eu quero mostrar como fazer esses recortes aqui, ó, tá Ó, pessoal, ó, primeiro recorte que eu fiz aqui, tá vendo aqui, ó Olha só como ele encaixa legal, peraí, ó, pra mostrar aqui, ó Ele encaixa aí e bate ali, ó Tá vendo? Certinho aqui, ó Lembrando que na parede vai um rodapé, tá Bom, pessoal, olha agora, agora a peça inteira, né, ó A peça inteira Olha só Como que a gente faz esse recorte? A gente mede, tá A gente mede Mede aqui o que precisa ser marcado E mede aqui, ó E corta É só cortar, tá Mas tem um jeito mais fácil Por que que eu colei essa peça primeiro e depois você essa? Pra ficar mais fácil, ó Eu coloco na posição certa aqui e venho aqui e marco, ó Risco aqui, risco aqui, né E corto Gente, essa peça já está fixada Essa que eu coloquei no lugar que ela certinho Aí eu venho, marco aqui, ó Marco aqui, risco e corto Com o estilete muito fácil, muito simples Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau